Olá pessoal, obrigado por estarem aqui. Hoje nós vamos falar sobre memórias de encarnações passadas. Entre os falsos profetas, alguns afirmam que são capazes de revelar nossas encarnações passadas e prever as que teremos no futuro. Em virtude desse poder que eles apresentam sempre como um dom excepcional ou o resultado de uma longa preparação interior, dão consultas ou cursos para as pessoas que sejam suficientemente crédulas para frequentá-los. Naturalmente, suas propostas são mentirosas ou marcadas por uma excessiva fantasia. Na realidade, os métodos empregados por esses adivinhos são frutos de sua própria imaginação e não requerem um desenvolvimento espiritual particular. Em regra geral, são puramente psicológicos e usam a sugestão, na maioria das vezes, consistem em analisar a personalidade do indivíduo em função de seus problemas do momento ou de suas aspirações, fazê-lo crer que ele foi essa ou aquela pessoa em uma de suas vidas passadas ou que será aquela ou outra em uma de suas vidas futuras. Esses métodos nada mais são que uma forma primitiva de psicanálise ou então limitam-se a uma simples manipulação mental. Infelizmente, contribuem para criar ilusões e dar falsas esperanças a quem se preste a essas práticas sem a menor reserva. A hipnose também faz parte das técnicas empregadas por pessoas que pretendem fazer ressurgir encarnações passadas e nos desvendar as razões kármicas das provações que enfrentamos em determinado momento. Mesmo admitindo que essas pessoas sejam competentes e de boa fé, é extremamente difícil interpretar as informações obtidas por esse procedimento. Por outro lado, não podemos ter certeza de que essas informações efetivamente se referem a uma de nossas vidas anteriores. Na verdade, numerosas ressurgências hipnóticas são reminiscências de nossa primeira infância ou lembranças de acontecimentos mais ou menos recentes que havíamos esquecidos. Outras correspondem a uma objetivação de nossos próprios desejos e a liberação de memórias cuja origem está em nossa vida atual. Ou seja, a maior parte das impressões percebidas ou sentidas nesse estado são confusas e frequentemente incompreensíveis. Por isso, é impossível emprestar-lhes um significado preciso e definitivo. Independentemente dos resultados obtidos, a hipnose é perigosa quando utilizada por uma pessoa que não tem as qualificações e as qualidades requeridas, visto que exige uma formação apropriada e um conhecimento teórico dos processos nela implicados. Além disso, sua aplicação sempre apresenta riscos para quem se submeta a ela, especialmente se está fadigado ou sofre de algum desequilíbrio psicológico. Nesses casos extremos, pode provocar desordens mentais ou psíquicas irreversíveis. Esta é a razão pela qual essa prática só deveria ser utilizada para fins médicos ou paramédicos, e só por especialistas. Assim sendo, desaconselho o uso em qualquer outro contexto, recomendando que você se acautele contra aqueles que dela fazem uso para uma finalidade pseudo-mística, especialmente quando se trata de lhe revelar segredos que eles mesmos ignoram. Então, gostaria de afirmar que é possível lembrarmos nossas encarnações passadas por meio de métodos apropriados. Esses métodos que logo apresentarei não têm qualquer ligação com a psicanálise, com a manipulação mental ou com a hipnose. Como você poderá constatar, são fundamentados numa estimulação da memória, de nosso subconsciente e numa harmonização interior com a consciência cósmica. Por outro lado, cabe a nós mesmos colocá-los em prática e interpretar as impressões mentais ou psíquicas que eles possam propiciar, pois só nós mesmos podemos compreender a origem e o sentido profundo dessas impressões. Nesse sentido, devemos insistir no fato que nenhuma outra pessoa, a menos que tenha atingido um elevadíssimo grau de evolução ou esteja investida numa missão particular, será capaz de saber o que fomos em nossas vidas anteriores. O nosso subconsciente, ao contrário de nossa consciência objetiva, possui uma memória perfeita e completa, isto porque ele é um atributo de nossa personalidade alma, faz parte integrante de nossa natureza divina e contém a memória de todos os fatos marcantes que conhecemos desde a nossa primeira encarnação no reino humano. Ao rememorarmos esses eventos ou situações, é possível termos acesso a nossas vidas anteriores e descobrirmos quem fomos, onde vivemos, o que fizemos, num longínquo passado. Naturalmente, essa remuneração requer uma longa retrogressão no tempo e implica cruzar o portal que nos separa da nossa existência precedente. Seguindo as instruções que darei em um dos meus próximos vídeos, você poderá se lembrar de suas encarnações passadas e progressivamente tomar consciência de uma nova dimensão de seu eu interior. E você acredita que possa se lembrar de suas encarnações passadas? Coloque a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Coloque a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Coloque a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Coloque a sua opinião aqui embaixo.